Vamos lá Henrique, como é que vai ser em 2013 Henrique? Com o Ricardinho no formando, vai ser mais ou menos assim o Vavá, ó Desse jeito, Henrique, bota na puta Legal, legal, cara, esse cara de mínima, aí ela engançou o cara Segunda posição, vem aí o Vavá, bota peças 69 Onde está o Vavá 69? Eles chegaram, vem eles chegaram